A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas promoveu um encontro com seus representantes e vereadores com o objetivo de discutir melhorias para a cidade. Aproximar a classe empresarial da Câmara. Nós tivemos uma renovação grande lá agora, alguns vereadores permaneceram, apresentar um pouquinho da associação comercial, dizer o que é a associação e mostrar alguns dados econômicos de Poços de Caldas para eles conhecerem a realidade que nós conhecemos. E fazer com que essa aproximação se transforme em benefício para todos nós. Os vendedores ambulantes e a segurança pública foram temas discutidos durante a reunião. Acho que elas têm cinco regiões que a polícia atua, a CIA está sempre próxima deles, a região central é a região que tem mais demanda, porque é onde passam mais pessoas, onde tem mais comércio. E até agora, recentemente, há três, quatro meses atrás, foi motivo da nossa questão de arrombamentos. E a polícia tem feito esforço no sentido de evitar isso aí, mas é uma questão bastante ampla. O presidente da CIA disse ainda que o setor da assistência social precisa ser melhorado. Nos três anos e pouco que eu estou à frente da associação comercial, nós não tivemos nenhum ofício que a associação mandou para a Secretaria de Ação Social, respondido. Nós fomos até o senhor prefeito, nós passamos esse período todo e eu não conhecia a Secretaria de Ação Social. Então nós acreditamos que a política deles em relação ao assunto está errada, né? Porque o número de pedintes tem crescido, eles incomodam as pessoas, né? Nós temos casos de reclamação do turista chegar em posto de causa e ele ser abordado por dois ou três. A vereadora Cissa destaca a importância de parcerias como esta. Muito importante essa questão do diálogo entre as sociedades, entidades, de classe, junto com os poderes, executivo e legislativo. Esse convite que a Associação Comercial acabou fazendo para a Câmara foi muito produtivo, que eu acho que a gente teve mais uma maneira de demonstrar, apesar de alguns vereadores já terem conhecimento junto com a Associação Comercial, mas existem alguns vereadores novos que precisam começar a entender o fluxo e de como funciona esse sistema. Para o vereador Ricardo Sabino, em primeiro mandato, atentar sobre as necessidades do setor do comércio é fundamental para o crescimento da cidade. São muitos os setores que nós precisamos nos interar de como agem e não há dúvidas que a Associação Comercial tem um papel fundamental para o crescimento da cidade, para a melhoria da vida do Poços Caldense. Então esse estreitamento do poder legislativo com a Associação Comercial é muito positivo, muito produtivo.